Na sexta-feira à tarde, o vereador Fabrício Prez de Melo se reuniu com residentes da Rua Tapir, entre as vias Tupinambá e Ivo Cantu, bairro Bancários. Eles pedem a colocação de redutores de velocidade para evitar acidentes na via pública. A indicação da comunidade é que se estalhe uma faixa elevada no trecho que apresenta o maior risco de acidentes. Segundo o vereador Fabrício, o técnico do Departamento Municipal de Trânsito também esteve no local. Ele assegurou que a primeira medida é a colocação de redutores, ainda sinalização vertical e horizontal, até que o Depatran conclua um estudo técnico relacionado à instalação da faixa elevada. A população do bairro Bancários, precisamente na Rua Tapir, entre as vias Tupinambá e Ivo Cantu, está clamando. E como poder legislativo, nós estamos hoje, na tarde de hoje, conversamos já com o técnico responsável do Depatran, para que medidas sejam resolvidas rapidamente. Porque já houve, já ocorreu vários acidentes nessa via pela imprudência. A gente sabe que através da imprudência a gente tem que estar implementando mecanismos para evitar futuros acidentes. Então, na tarde de hoje, a gente conversou, vai ser feito um estudo técnico para a faixa elevada. Nos próximos dias, vai ser instalado, então, alguns redutores de velocidade, né, para que iniba essa velocidade, para que não ocorra futuros acidentes. A população, então, do bairro Bancários, que trafega por aqui, está clamando. E nós, como vereador, estamos atendendo a demanda da população vindo em loco, trazendo o técnico para que a gente consiga resolver o problema o mais rápido possível. E nós, como vereador, vamos lá.